Só pra colocar o seguinte, que o Palmeiras ganhou esse jogo, né, e muito me lembra que alguns dos nossos telespectadores que mandam e-mails pra gente no mesaredonda.com.br que o Palmeiras ganhou o jogo que o Chico Lang falou, que o Corinthians entrou sem aquela garra, sem aquela raça, e o Palmeiras entrou com essa garra e com essa raça, talvez justamente porque o Cuca na preleção tenha usado imagens do título de 93, do dia 12 de junho de 93, quando o Palmeiras ganhou do Corinthians de 4 a 0, era um dia dos namorados também, e aí quando, e o Cuca disse, né, que a preleção teve imagens daquela histórica partida do Palmeiras em cima do Corinthians de 4 a 0, e que os jogadores do Palmeiras usaram meias brancas naquele jogo, e hoje também usaram meias brancas, é, tinham Evairo, Edmundo, Tonhão, tá completando 20, é, 23 anos, não, tá completando 23 anos, mas o culpado daquela, daquele jogo, está aqui com a gente, e não é, não é o Wanderlei, não é o Ademar, não é o Chico, não é o Rogério, não, e por que que você não avisou que foi falta do Edmundo? Eu, 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 eu felizmente, felizmente eu tô vivo, saudável e trabalhando no veículo de comunicação, é, porque todas as coisas erradas que tiveram naquele jogo, ninguém lembra, inclusive da sacanagem da Federação Paulista de Futebol, ninguém lembra, mas lembram da entrada do Edmundo, que não pega o Paulo Sérgio, é, há uma simulação do Paulo Sérgio imensa, quase me atinge, inclusive, que na hora eu falei assim, me pega, eu ia meter a bandeira na cabeça do Edmundo, aí só lembro, ah, do, do lance, eu, a Godoy tinha que ter expulsado, bandeirinha não expulsa, primeiro, segundo, já tinha ficado combinada no vestiário que todas as decisões seriam do árbitro, justamente pra gente, como nós éramos árbitros e estávamos bronquiados com a escala, não interferir no trabalho, nas decisões do Zé Aparecido. Então, todas as cagadas, sacanagens que tiveram, a sacanagem que a Federação Paulista fez, o esquema se tinha, não era da arbitragem, era da Federação Paulista de Futebol, então é bom ficar alimentando que o Zé Aparecido poderia estar no esquema, que eu errei porque eu não expulso de mundo, é bom alimentar isso porque omite, desvia as atenções de quem foi a responsável pela sacanagem, que foi a Federação Paulista de Futebol, justamente fazer o esquema que ela fez, pra manter aquela escala, pra fazer aquele tipo de escala que ela fez usando aqueles árbitros. Mas ninguém questionou a Federação, aí agora não tem mais jeito, o Farah morreu, mas tem gente viva aí que era diretor daquela época que está comandando a Federação. Agora, durante todos esses anos, não se provou nada contra o Zé Aparecido, nada, nada, nada. E tem diretor do Corinthians que sabe quem era o árbitro que estava comprado pra aquele jogo e que tiraram do jogo. Tem diretor do Corinthians da época que sabe, falou que vai pôr no livro. Ele sabe quanto que estavam pagando pro árbitro, quanto era e quem era o árbitro. Tem, então, idôneos que não tinham como corromper. E só pitou o Zé Aparecido porque as duas equipes concordaram. Então não tem que ficar falando titica, M3 pontinho de ninguém. Porque só pitou o Zé Aparecido como pitou o Klaus hoje porque as duas equipes deixaram. Porque o Zé Aparecido era o único que não ia pitar. O único que não ia pitar. Era o Zé Aparecido. Só que o Corinthians vetou o João Paulo. O Palmeiras me vetou. Sobrou o Dionísio, que tinham sumido com o relatório dele da expulsão do Amaral e do Moacir. E aí sobrou quem pra pitar? Se levaram quatro pro campo, sobrou quem pra pitar? Já sabendo que eu tava vetado pelo Palmeiras e o João Paulo vetado pelo Corinthians. A federação sabia quem ia pitar. E os dirigentes das duas equipes também sabiam quem ia pitar. E não era o Dionísio, era o Zé Aparecido. O único que sabia que não apitaria mais aquele ano final de campeonato. Então a sacanagem foi da Federação Paulista e os dois clubes sabiam quem ia pitar. Então não tem que transferir responsabilidade pra árbitro e pra bandeirinha nenhum não. É que tem um jornalista mau caráter que ficou falando que eu que tinha que ter expulsado o Edmundo e a mentira dele ou o pensamento dele ou a vontade dele pra fazer média com o Corintiano, porque ele é muito rejeitado por Corintiano, embora Corintiano assista o programa dele da audiência e faturamento. Então esse mau caráter ficou falando e repetido às vezes que hoje, como eu sou o homem daquele jogo único que tá exposto na mídia, eu tenho que ficar ouvindo esse tipo de colocação. que às vezes é mais agressivo, às vezes é brincalhona, espontânea, na base do tirano sarro e tal. E às vezes é até uma maneira do Corintiano às vezes se desabafar comigo. Só que o Corintiano sabe que eu não tinha que ter tomado atitude nenhuma de expulsar. O Zé Aparecido sabia, a Comissão de Arbitragem da Federação também sabia que nós não interferiríamos na arbitragem do Zé. O Zé tomaria as decisões que tinha que tomar. Tanto é que o Zé, o que o fará, manda, passa um rádio pro Dácio, fala pro Zé Aparecido, fala pro Godói avisar o Zé Aparecido, que era o bandeira que tava do lado da guerra, fala pro Godói avisar o Zé Aparecido que não é pra expulsar mais ninguém. E o Zé expulso Ezequiel. Então não tinha ordem, com o Zé Aparecido não tinha ordem. O que ele fez, ele fez porque ele achou que devia fazer. Eu chamo ele, falo pra ele, não expulso, o fará mandou avisar que não é pra expulsar mais ninguém. Eu falo, o que se o Três Pontinhos fará. Você deu o recado a isso? Deu o recado pra ele, o que se F Três Pontinhos fará, o jogo é meu. Expulsou. Comandante Rezende, capitão Rezende, chamou o Godói, fala pra ele terminar o jogo aqui, senão eu não vou poder dar proteção pra ele na hora que acabar o jogo. Você viu onde que ele foi terminar o jogo? Chamam ele e falam, Zé, é pra você terminar o jogo do lado de cá. O comandante do policial mesmo quer que você termine o jogo do lado de cá. Ele termina o jogo do lado de lá. Então nada do que foi falado pra ele fazer, ele fez. Ele apitou por ele, do jeito que ele achava que devia apitar. Não tem erro. O erro que pode ter tido de interpretação de decisão ficou caracterizado e pesando de acordo com o resultado. De acordo com o resultado. Porque o que o Edmundo faz, ele tá vendo pelas costas. Eu mesmo não tinha visto que o Edmundo tinha feito aquilo, daquele jeito. Eu só vejo pela televisão. Você falou uma coisa importante, esse seu depoimento tá repercutindo muito, inclusive na nossa audiência. Você falou, passou o seguinte, deram dinheiro e o agro que seria comprado era outro. Como é que é isso? Tinha um diretor do Corinthians, ex-diretor da época do Corinthians, que descobriu, o Corinthians descobriu. E esse diretor contou pra mim quanto que era o cheque que tava sendo pago pro árbitro e o nome do árbitro. Esse diretor do Corinthians falou que vai pôr num livro, vai escrever num livro. Mais gente que saiu da federação, que foi escorraçada da federação por ser decente e honesta, também me contou o esquema que existia. Por isso que do primeiro jogo que teve árbitro e dois bandeiras, passou por um jogo com quatro árbitros. Inclusive três Fifas, que era o top da arbitragem do Brasil em São Paulo. Os três Fifas. E dois não apitou. E o único que já sabia que não ia apitar, os times sabiam que ele não ia apitar, apitou. Apitou por quê? Ele tava no esquema? Se ele tava no esquema, como que ele tava no esquema se os dois times deixaram ele apitar? Como que ele tava no esquema? Como que o Corinthians ia concordar com o esquema se o Corinthians, ele só apitou porque o Corinthians deixou? E uma dessas coisas que a federação fez questão de não explicar, de não mostrar, porque atrairia pra ela a responsabilidade da cagada que ela fez. Agora, era melhor ficar de... Ah, o Zé tá sob suspeita, o Zé tá sob suspeita. Não tem um organismo no Brasil que não tem um corintiano infiltrado e até hoje não acharam nada. Um palito de fósforo do Zé Aparecido envolvendo o esquema Parmalat. E o tal árbitro que estaria no esquema continuou trabalhando? Continuou apitando por mais algum tempo porque interessava ter aquele tipo de elemento. Como interessa ter alguns elementos na arbitragem? Que hoje não precisa movimentar cifras. Hoje se movimenta escalas, promoções, competições internacionais. Por isso que a minha carreira internacional foi uma M3 pontinhos, porque o safado do Ives Mendes, que tava na CBF, deu até um atestado de idoneidade pra mim, né? Eu tenho atestado de idoneidade de bandido. Quando o bandido fala que o cara é honesto, você tem atestado de idoneidade. Então eu tenho um do safado do Ives Mendes, tem um do Petralha do Paraná, quando me vetou pra apitar jogo o culto da vida, com aquela escala de ter que bandeirar. E no vestiário ficou conversado, Zé, faça o que você quiser. Você é o árbitro, você decide. E tanto é que no jogo, um momentos antes do gol do Palmeiras, eu tô discutindo com o Luxemburgo, que tá em áudio aí no YouTube, eu, ele e a mãe dele na discussão. Certo? Então é só isso pra deixar mostrado. O que o mau caráter ficou repetindo se tornou uma verdade que eu tinha que ter expulsado de idone. Eu era bandeirinha. E vou falar uma coisa pra você, eu não fiz coisa de bandeirinha. Eu odiava bandeirar. E não ia bandeirar esse jogo. Só bandeirei esse jogo porque um diretor pediu, pelo amor de Deus, pra não dar mais problemas administrativos pra eles da federação. eu peguei, vamos então. Mas, tudo ficou combinado no vestiário. E não tinha esquema nenhum. Porque o único, o único árbitro, pergunta pro teu diretor que ele deve saber. O único árbitro que sabia, o único árbitro que sabia que não ia apitar esse jogo era o Zé Aparecido. E só apitou porque o Corinthians deixou e o Palmeiras deixou. E ele foi tão pressionado que ele chegou a ter um câncer por causa disso. Que tenham a mínima dignidade de respeitar o cara que apitou. Porque o cara apitou porque os dois clubes deixaram. Como o Klaus apitou hoje, porque os dois clubes deixaram. E se tivesse esquema pra ajudar o Palmeiras, ele ajudava na bola na mão do Marquinhos Gabriel. Bom... Já começava ali. É importante isso aí que tá sendo dito. Inclusive, repetindo a história, o Zé Aparecido chegou a ter um câncer. De tão pressionado que ele foi. Ele teve muita dificuldade. Praticamente acabou a carreira dele ali. Ele sofreu pressões. Ele deu uma entrevista essa semana ainda, falando sobre isso. que ele sofreu pressões na rua. Teve dificuldade. Claro, Paulo. Todo mundo olha e fala um negócio desse. Vem a vida do carro. Vem a gerente. Vem a vida do carro. Exatamente. Vem a gerente do Bradesco. Eu. Vanezpa. 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 Vanezpa da Praça da República. E realmente não teve nada que em nenhum momento provasse nada.